Música Eu já lavei o meu carro, peguei um lenço, já tá tudo preparado, vem pro dia e é bom Menina, fica à vontade, eu lhe faço a festa, me liga mais tarde, vou adorador nessa Canta, me liga mais tarde que a gente consiga, a vida vai passar, voltar, até o sonho Canta, me liga mais tarde que a gente consiga, a vida vai passar, voltar, que hoje vai rolar Música Se você me olhar, vou querer te pegar, e depois me namorar, onde são, que hoje vai rolar Canta, me liga mais tarde que a gente consiga, a vida vai passar, voltar, até o sonho Canta, me liga mais tarde que a gente consiga, a vida vai passar, voltar, que hoje vai rolar Música 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 Música